DJ Aladim, o gênio dos beat Fala, por que é tão difícil acreditar em mim? Eu tô falando a verdade, tô com saudade, me liga e sei lá Só quero alguém pra conversar, tento até disfarçar Tudo que eu olho me lembra, você não dá pra acreditar Do mundo inteiro, ela oitava a maravilha E do universo a estrela mais linda Não dá pra acreditar que meu coração ela fez isso Por que é tão difícil acreditar em mim? Eu tô falando a verdade, tô com saudade, me liga e sei lá Só quero alguém pra conversar, tento até disfarçar Tudo que eu olho me lembra, você não dá pra acreditar Do mundo inteiro, ela oitava a maravilha E do universo a estrela mais linda Não dá pra acreditar que meu coração ela fez isso Por que é tão difícil acreditar em mim? Eu tô falando a verdade, tô com saudade, me liga e sei lá Só quero alguém pra conversar, tento até disfarçar Tudo que eu olho me lembra, você não dá pra acreditar Tudo que eu olho me lembra, você não dá pra acreditar Do mundo inteiro, ela oitava a maravilha E do universo a estrela mais linda E não dá pra acreditar que meu coração ela fez isso Por que é tão difícil acreditar em mim? Eu tô falando a verdade, tô com saudade, me liga e sei lá Só quero alguém pra conversar, tento até disfarçar Tudo que eu olho me lembra, você não dá pra acreditar Do mundo inteiro, ela oitava a maravilha E do universo a estrela mais linda E não dá pra acreditar que meu coração ela fez isso